Olha, você que está cansado, está desesperado, sem saber o que fazer. Quem vê a Andressa Silva cantando maravilhosamente bem, não imagina onde essa menininha já esteve. Ela tem apenas 16 anos, está no segundo ano do ensino médio e ela canta, toca e desenha. Olha só, aqui na parede do quarto dela tem vários desenhos, onde ela consegue expor coisas que ela já passou, coisas não tão bacanas e coisas muito legais que ela está vivendo neste momento. Quando que você começou a perceber que alguma coisa não estava legal, que você estava tristonha e não estava mais tão alegre como sempre? Bom, começou na minha infância, né? Quando eu tinha 10 anos, que foi quando eu comecei a sofrer com bullying. E as pessoas falam, ah, não afeta, afeta sim, porque o bullying é algo que ele vem para tentar destruir sua autoestima, para tentar destruir você por dentro e por fora. Só que ela descobriu algo, algo que devolveu o brilho ao olhar dela, que foi o desenho. Como é que foi? Como é que você chegou até os desenhos? Bom, eu estava fazendo um desenho de artes, na aula de artes, e aí minha professora pegou e falou assim, desenha o que você está sentindo. E nisso eu desenhei uma menininha isolada de todo mundo, e foi onde eu vi que eu tinha potencial para desenhar. E aí eu foquei nos desenhos, e nisso fui entrando, entrando, até chegar onde eu estou chegando, que é agora nesses. E você desenha o que? Bom, geralmente eu desenho o que eu estou sentindo, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. E às vezes eu desenho pessoas, porque as pessoas pedem, né? E nisso eu sempre gosto de dar o meu toque, porque eu gosto de expressar o que eu sinto. Essa menina, por exemplo, ela é uma menina bem depressiva, bem fechada, ela só fala consigo mesma, não gosta. Por isso que ela tampou os ouvidos, e não gosta de prestar atenção no que os outros falam, porque machuca, palavras machucam, muito. E com isso eu fui aprendendo a expressar na arte, porque antes eu tinha mania de expressar descontando a raiva em mim. E aí eu comecei a expressar na arte o que eu estava sentindo para não me machucar. Qual foi a importância desses desenhos na sua vida? Bom, assim, eu gosto muito do anime, porque o anime me mostra algumas operações, o do Naruto mesmo. Ele passou por muito problema, mas ele nunca desistiu. Ele estava para desistir, ele ia lá e se reerguia e continuava lutando, ele apanhava, ele levantava, mesmo sangrando ele continuou. Eu estou sabendo que você gosta de pintar até a sua casa, muro. Vamos lá ver? Vamos. Vamos lá. E quem passa aqui pela rua RV1, no residencial Rio Verde, se depara com essa imagem. Moisés abrindo o mar vermelho para o povo de Israel passar. O que significa esse desenho para você, Andressa? Bom, para mim ele significa libertação, que foi quando o povo era escravizado e foi quando ele conseguiu a libertação. Isso também significa para mim sobre a depressão. Assim eu consegui estar me superando e assim eu acredito que as pessoas também podem conseguir isso. Através de alguma coisa, de algo. Não necessariamente a arte em si, mas eu preferi a arte, porque ela é mais intensa, ela dá para você se expressar. Já vi ali que chegaram algumas tintas. Vamos fazer alguma coisinha ali? Ah, pode ser. Vamos lá então. Andressa resolveu dar uma trégua na tristeza, pintando, se expressando de alguma maneira. Mas como a gente pode alcançar isso de outras formas? Então, para a Andressa foi excelente, porque ela buscou na arte expressar tudo aquilo que estava abarcado nela, né? Os sentimentos ali depressivos, o humor deprimido, tudo que ela passou na infância, né? Existem outras coisas. A gente pode colocar a música, os trabalhos artesanais, o relacionamento de alguma forma que se torna mais próximo da família. A escrita, existem a brincadeira, existem várias formas da pessoa sublimar isso. Como explicar para a pessoa que tudo passa nessa vida? Quando a pessoa tem uma crise de ansiedade, ela imagina que o mundo vai acabar. Que a situação ali vai se tornar a pior possível e que não vai ter alguma solução. Só que a gente sabe que toda crise de ansiedade tem uma duração média de mais ou menos 15 a 20 minutos e ali depois ela passa. Lembrando disso, muitas coisas na vida também passam, nem tudo é para sempre. Uma pessoa resiliente é aquela que lida com fatores estressores, com diversos problemas, sofrimento e tem a capacidade de passar por essa situação, aprender com ela e sair mais forte do que antes. Tchau, tchau.